Depois daquela que o malvado Só sofrimento e tristeza O buscão deixou pra mim O buscão preto me causou tanta maldade A minha felicidade O buscão preto levou E quando eu vejo o buscão preto passando Sem querer fico chorando Lamentando a minha dor Depois daquela que o malvado O buscão preto vai me deixando Em meu peito uma dor que não tem fim Levou pra longe a minha maior riqueza Só sofrimento e tristeza O buscão deixou pra mim O buscão preto me causou tanta maldade A minha felicidade O buscão preto levou E quando eu vejo o buscão preto passando Sem querer fico chorando Lamentando a minha dor